Reparem na facilidade e na calma dos criminosos para pular a grade e invadir o escritório de advocacia, no setor sul em Goiânia. Inicialmente, dois homens aparecem na imagem. Eles entram no local e, com a ajuda de um isqueiro, visualizam o que há de valor, como computadores e outros aparelhos eletrônicos. Após praticarem o crime, outro indivíduo entra em cena. Ele está do lado de fora, pega os produtos furtados e vai embora. O crime ocorreu na noite da última terça-feira, dia 3 de setembro. Até então, apenas um dos homens havia sido preso. Com base nas informações que ele mesmo passou e consulta ao banco de dados da polícia, foi possível identificar um outro suspeito. Esse foi abordado aqui no centro e confessou a prática do crime. Esse trio de ladrão da área do 38 Batalhão adentraram esse estabelecimento comercial e furtaram um notebook, um tablet e uma TV. Prendemos um, meia hora depois, após o furto. E, em entrevista com o mesmo, ele deu as características dos outros dois comparsas que praticaram a ação. Segundo a PM, crimes deste tipo são, em grande maioria, praticados por moradores em situação de rua, que realizam os delitos para alimentar o vício das drogas. Eles não têm noção de valores. Eles furtam um notebook avaliado em 3, 4 mil reais e vendem por 30, 50 reais. Dá um prejuízo grande para as vítimas e troca, como dizem, a preço de banana. O segundo preso tem 25 anos. Ele e os demais já têm passagens pela polícia. Nós temos aqui um banco de dados e, quando o comerciante é furtado aí na madrugada, que as câmaras de monitoramento capitam essas imagens aí, quando a gente vai lá, que o comerciante abre o comércio, que a gente vai lá pela manhã e ele mostra essas imagens, muitas das vezes nós sabemos até o local onde ele fica. Então, vamos lá.